Se você tá aqui nesse vídeo, é porque você tá procurando mais informações sobre avaliador premiado, então fica comigo até o final. Se você tá no vídeo certo, vim aqui contar tudo pra vocês sobre esse aplicativo, o que que ele é, como que funciona, se realmente funciona, tá? Mas também compartilhar um alerta muito importante que vocês precisam saber antes de estar se cadastrando no aplicativo. Então fica comigo até o final. Mas eu já me adiantei, deixei o link pra cadastro do aplicativo aqui na descrição do meu vídeo, se caso você precisar, é só, ou já quiser se cadastrar, né? É só ir na descrição, clicar no link abaixo que vai direto pra página de cadastro. Mas eu recomendo que vocês fiquem comigo até o final, porque o alerta vai estar disponível apenas aqui nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Avaliador premiado, ele é um aplicativo de renda extra, tá? Ele foi criado, aí como nós estamos hoje em dia muito na internet, muito online, acontece que as grandes marcas podem se beneficiar, né, dessa nossa experiência online, já que crescemos nesse e-mail. Pra nós estarmos trabalhando pra elas também, eu vou contar pra vocês como que funciona realmente, tá? Então, uma coisa que acontecia com grandes marcas, isso pode acontecer, né, delas lançarem produtos, lançarem serviços, achando que ia ser um grande sucesso, na verdade, davam grandes prejuízos, porque as pessoas não queriam, não era aquilo que as pessoas estavam esperando, né, enfim. E elas acabavam perdendo muito dinheiro com isso, porque elas não tinham opinião do público em si, não tinham ali, né, a opinião do consumidor mesmo, né? E aí o que que aconteceu? Elas resolveram criar um aplicativo, que é o avaliador premiado, onde elas vão ter a opinião do consumidor antes mesmo de estar lançando aquele produto. Então o que que acontece? A grande marca ali, as grandes empresas vão, primeiro, lançar esse produto novo, esse serviço novo dentro do aplicativo. Você que tá cadastrado no aplicativo vai fazer a sua avaliação, sendo positiva ou negativa, vai dar a sua avaliação sobre aquele produto, sobre aquele serviço. Isso ajuda as grandes marcas a saber se elas realmente vão lançar o produto ou não vão, porque ali já tem a opinião dos consumidores, certo? E se elas decidirem lançar, elas já lançam no site delas esse produto com a sua avaliação, tá? Por quê? Porque as pessoas também confiam mais quando o produto já tem alguma avaliação e tudo mais, passa mais confiança pra pessoa tá adquirindo e comprando o produto. Muitas vezes as pessoas, às vezes, não tem avaliação, espera, tem alguma avaliação pra depois comprar. Então ali já vai com a sua avaliação, que daí já, né, dá também mais uma influência pra pessoa tá comprando ali o produto. E cada avaliação que você faz, você é bonificado, por isso que ele é um aplicativo de renda extra. Então sim, pessoal, o avaliador premiado realmente funciona, tá? Só que ele não é um aplicativo de ficar rico. Se alguém falou que ficou rico, o avaliador premiado tá mentindo pra vocês, tá? Ele é um aplicativo de renda extra, como eu falei. Então é pra você adquirir renda extra. Mas tem pessoas fazendo aí de 70, 280 reais por dia com esse aplicativo. Então no final do mês dá, sim, uma boa grana. Só não compara muito seus ganhos com de outras pessoas, porque isso vai depender do tempo que as pessoas passam dentro do aplicativo. Às vezes a pessoa passa mais ou menos tempo que você, por isso os ganhos são diferentes, tá? Então quanto mais avaliações você fizer, mais você vai ganhar. Só que o aplicativo também funciona 24 horas por dia, então você pode estar entrando até de madrugada ali, se você quiser fazer suas avaliações, tá? Ele funciona tanto pra iOS quanto pra Android, então pra se cadastrar também é muito simples. Você entra no link da minha descrição ali, coloca suas informações pessoais. E aí um e-mail válido, porque depois todas essas informações vão lá pro seu e-mail, tá? Informações de login, de senha, tudo certinho lá no seu e-mail pra você começar a utilizar o avaliador premiado. Além do mais, eles oferecem uma garantia de 7 dias, então na verdade você pode testar o aplicativo por uma semana, se você não gostar é só pedir o seu dinheiro de volta, que eles devolvem 100% do seu dinheiro, tá? E o meu alerta pra vocês, pessoal, é o seguinte, o único lugar que você pode estar se cadastrando nesse aplicativo é pelo link da minha descrição em mais nenhum lugar. Porque o que que acontece? Muitas pessoas, como ele tá fazendo sucesso agora, muitas pessoas querem ganhar dinheiro em cima disso e acabaram criando links falsos, tá? Que não vão te entregar aplicativo nenhum, às vezes entrega até mais um aplicativo ou falso. Então muito cuidado pra não tá perdendo seu dinheiro. O único lugar que você pode estar se cadastrando é pelo link da minha descrição em mais nenhum lugar, tá bom? E essas eram as informações que eu queria compartilhar com vocês, espero que eu tenha ajudado e até mais. E aí E aí E aí E aí Tchau.